Voltando ao assunto da OPA aqui, tinha muita gente que recebeu a informação pelo WhatsApp 9614-3387. O Cid tinha muita gente da OPA do Jardim do Sabará que não recebia atendimento. Diz que chegou lá com o esposo por volta de um meio dia, meio dia e 15, para ser atendido. O esposo dela com sintomas de dengue e nada, nenhuma providência tinha sido tomada ainda. O detalhe é que depois saiu o exame, depois de muito tempo ela foi atendida e estava confirmado que o marido realmente estava com um dengue. E a demora no atendimento da OPA do Sabará continua da mesma forma, né? Complicado, pessoal. O que fazer? Vão resolver o problema ou não? Pelo jeito não, né? O pessoal está desesperado lá porque procura o hospital, procura a OPA, procura um posto de saúde, não tem médico, não tem nada. Oremos, né, meus amigos? Oremos, né? Vamos ver se resolve o problema aí da OPA do Jardim do Sabará, aliás, dos hospitais na cidade de Londrina.